Oi gente, hoje é sábado, então eu já acordei, foi umas 10 horas que eu acordei, agora já é 12 e pouco, 3 horas. Eu acordei às 10, organizei o quarto, tomei meu café da manhã com o meu bolinho que eu fiz ontem no vlog, fez meu bolinho com maizena e sem leite. Já editei um vídeo grandão pra vocês que é esse vlog que eu editei, tentei botar umas coisinhas diferentes no vídeo, vamos ver se vocês gostam. Além disso, tomei banho, já botei uma roupinha mais normal do que só pijama, né? Ah, eu vi um podcast da... eu vi porque é um que tá no YouTube, é um podcast que tá no YouTube, da Chata de Galocha, que é muito legal, achei muito legal, do Prazer Ela. Se vocês vão lá nos últimos podcasts dela e deem uma olhadinha, é muito legal. Agora que eu já terminei de editar, eu tô renderizando o vídeo e eu vou ver se eu como alguma coisa. Uns momentos depois... Bom, gente, eu já comi. Botei umas batatinhas congeladas numa forma com uns nuggets que eu tinha e botei no forno, então por uns 45 minutos, 50 minutos. Elas ficam crocantes, assim. As batatas ficam meio molinhas, mas a base, assim, que tá em contato com a forma, fica crocante. E até por isso, tem que botar as batatas junto, rente a forma, entende? Não dá pra botar, tipo, muito pra cima. Eu sempre ponho elas rente a forma, junto com os nuggets do lado. Comi, já comi um pedaço do meu bolinho também. Não tá, assim, meu Deus, coisa mais maravilhosa. Tomou esse bolo incrível, como mais que eu já comi na minha vida. Mas, dá pro gasto. Agora tem outro vídeo pra editar, eu já botei ele ali no editor. Eu estou vendo aqui o vídeo da quarentena da Rita Serrano, olha. Ela é uma youtuber aqui de Portugal, ela é muito legal. Serrano. É o nome dela. Muito legal. Ela faz vídeo de maquilagens e várias coisas. E ela tem uma cachorinha muito bonita. Agora eu vou tirar minha sobrancelha, que tá horrorosa. E eu vou tirar minha sobrancelha, que tá horrorosa. Oi, gente. E hoje é quinta-feira. E quem está aqui comigo... Mas já é bem de noite, cara. E eu finalmente consegui achar a quarta temporada de Vikings pra eu ver, porque é muito bom. E eu tô, tipo... E só tem até a terceira no Netflix. E aí a gente decidiu, então, o que a gente vai fazer. Tu queria jogar Uno e beber a bebida. A gente comprou faz um tempão essa bebidinha aqui, ó. Que ela é bem docinha. E a gente provou, né? E aí a gente tava perguntando pra uma ocasião especial. Mas como a ocasião especial é aqui e agora... A gente vai tomar. Peraí que eu vou mostrar pra vocês como é que ela funciona. É legal, peraí. Ela é assim... Dessa marca O Mimado. E ela é assim em rosê, vocês estão vendo? Até a base de vinho. Tipo um mante. Só não me lembro o sabor que era, né? É só o sabor do zayde, eu acho. Mas eu não me lembro se era frutos vermelhos ou alguma coisa assim. Ela faz aí a mágica. Olha ali que loucura. Caché de brilhos. É muito legal. Olha só, gente. Que lindo. Muito lindo. Bebida doce que nem a gente vai adorar esse. Uma Summer's Bee, né? Só que mais fortezinha. Mais o gosto de morango, assim. Gente, mesmo. Parece uma constelação. Gente, a gente vai jogar canastra agora. E aí o Gabi tava vendo as regras direitinho na internet. Porque cada pessoa que a gente joga é uma regra diferente. E eu acho isso um saco pra mim. Ela poderia ser o mais simples possível. E não cheia de... Respondam aí nos comentários como é que é a canastra de vocês. Se tem três pretos que tranca a mesa. Se tem... Não pode baixar. Não pode bater. Se tem canastra limpa. Se tem essas coisas raradas aí. Ou se é o mais simples. Sem nada de regras. Só fazer os joguinhos ali. E deu. Pode ver se não tem uma canastra limpa. Enfim. Você desligou o Play? Não quer botar uma música? 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 E tem um cupom que a gente tinha do Uber Que na compra de 15 euros Tinha um desconto de 8 Aí eu tava contando de comer um empanadinho de frango Faz muito tempo que eu não como Aí eu procurei esse restaurante aqui que tem Daí deu 12 com 10 Ó gente, o que veio Então os empanadinhos de frango Que eles chamam de empanados aqui Arrozinho Saladinha Por 12 e pouco Que ia dar mais caro O franguinho Achei bem bom, bem caseidinho assim Bom O arrozinho é meio sem tempero Mas isso vai de cada um Eu gostei também A saladinha temperadinha, gostei No dia seguinte Esquentando o olhinho Pra fazer nalgets E pra fazer batadas E tomados E tomados já A gente ia pegar o arrozinho que sobrou de ontem Do Uber Eats Que a gente chamou E é isso Hoje é domingo Estamos aqui Ele chegou do serviço agora Um dia quem sabe Um dia quem sabe Então o que é isso Preparam para que a gente está no sono Eu achei também que eu parei Eu achei só coisa, né? É Duas horas depois Seis horas e meia depois Seis horas e meia depois Que como se a gente tivesse um apocalipse E um McDonald's continuou a funcionar Pediu o McFish Mas se for sério Se um dia a gente pedir alguma coisa Que o da frente pediu E for peixe A gente está fodido Porque a gente não vai comer Obrigado Sem dúvidas Sem dúvidas vou parar essa batateta morre eu quero tanto um cãozinho depois de muito bate boca pra mim não tem essa de intimidade não vai ser compartilhada isso faz parte da intimidade se eu tivesse que viver num relacionamento que eu não pudesse peidar não pudesse fazer cocô tranquila eu preferia ficar sozinha enquanto isso não vai ser que eu não pudesse não vai ser tudo 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 tudo